Mudando um pouquinho de... Rogério, ontem eu lembrei de você e do Matheus. Outro dia a gente já comentou isso. Dois zagueiros de área, canhoto, os dois. Nunca tinha visto isso no futebol. Nem na Várzea. Eu nunca joguei em time várzea dizendo que tinha dois canhotos por dentro. Um tinha, sempre o quarto zagueiro, e de vez em quando aparecia alguém. Mas logo a turma empurrava pro lado esquerdo pra ser lateral. Então eu nunca tinha visto. Encaixou legal e tal. E ontem, cara, eu lembrei por quê. Eu tava assistindo o Vasco e o Botafogo, e o Diniz colocou o Ricardo Graça e o Castanho. Dois canhotos no meio. Tava meia hora, 3x0 pro Botafogo, lógico. Porque... Aí eu lembrei, falei... Pô, é um negócio que normalmente não funciona. Mas até isso, na Barcelosa, funcionou. Mas funciona com nós, né? Pensa que é qualquer um, né, Rogério? Inclusive, até hoje, o Matheus é o cara mais engraçado, cara. O Matheus me mandou mensagem, ele falou assim pra mim. Acho que relembrando, todo mundo viu nas redes sociais aí. Ele mandou, Rogério, o melhor zaga do Brasil canhota, cara. É, realmente, foi a melhor. Só teve essa. Tinha nós dois, nunca vi ninguém jogar os dois canhotos, só tinha nós dois, cara. Ô, Jorge... O cara é engraçado demais, cara. Nossa. Ô, Jorge, na época, não sei se você vai lembrar, você lembra tudo bem, senão não tem... Você escalou esses dois, canhoto por dentro. Você tinha aquele recebo, o que esses caras vão aprontar? Aí, ou não, você punha a fé no taco dos dois. Então, uma coisa que eu nunca tive na vida foi receio de nada, né? Porque com esse tamanho, jogar futebol é um absurdo, porque eu sou anão pra jogar futebol. Eu perto deles... O Rogério já não é muito alto. O Marco também não, mas eu perto deles ainda sou pequeno. Imagine. Como é que eu vou ter medo? Esse doido aqui, o Rogério, o Rogério salta mais do que qualquer um grande. Quando apertava por cima, ele saía por baixo, não tinha medo de jogar. O outro cavalo lá, o Matheus, saltava menos do que ele. Cabeceava menos do que ele. Tanto é que o Rogério fez mais gol do que ele de cabeça, não foi, Rogério? Foi, acho que foi. Só que o Matheus se impunha também muito bem. E quando eu coloquei os dois, eu falei, ó, seguinte, não joga dois destro? Joga. Qual é a diferença de jogador e canhoto? Ué? Não tem diferença? É só vocês acreditarem em você e senta o pau aí. Se posiciona bem. Não queira fazer o que não sabe, que aí vai dar cagada. Entendeu? Tomava umas duras de vez em quando, quando fazia algumas porcaria. Era elogiado quando devia e vai embora. E foi o que eles fizeram. Dur que era mesmo, cara. Eles fizeram coisa do Arco da Velha. Nossa, eu assim... Até eu participei no programa anterior. Com o Quintal aqui, cara. Eu falo assim, o Jorginho, pra mim, foi... Foi meu divisor de água, assim, na portuguesa, cara. Porque eu cheguei desacreditado na portuguesa. Nossa, o dia que o Cuiauca me viu, cara. Nem foi ele que me contratou. Ele me viu. Falei assim, não, pode mandar esses zagueiros desse tamanho aí. Falei embora, não quer não. Eu falei, nossa, que vergonha, cara. Depois daquele dia, eu até chorei dentro do carro, cara. Falei, que perda, velho. Não acredito, velho. Falei, não, mas vou ficar aqui, vou ficar aqui. Ainda depois, o Jorginho me chamou na sala e falou assim, ó, Pota, tem quatro jogadores. Tem quatro na sua frente. Vem aqui pra vacaiar meu grupo. Eu falei, puta que pariu, velho. Mas assim, cara, nossa, foi bom demais. E eu já conheci o Jorginho, porque ele jogou no Rio Branco de Americana. Nossa, eu vi ele jogar, cara. Eu admirava ele jogar lá, cara. Ele jogou um paulistão lá, né, Jorge? É. E eu era das categorias de base. Meu pai era fã dele, porque meu pai era santista, cara. Nossa, quando eu fui pra português, foi assim, cara. Eu comecei a jogar. E a história minha e do Matheus foi engraçada, porque na estreia eu nem tinha sido convocado, cara, contra o Náutico. Aí machucou todo o zagueiro lá. Aí eu lembro que no vestiário o Jorge me chamou depois do jogo e falou assim, e só, o único que eu não tinha machucado era o Matheus, o canhoto. O Jorge me chamou e falou assim, Rogério, você joga do lado direito? Eu nunca tinha jogado, cara. Nunca na minha vida. Eu falei, você vai jogar. Você já jogou lá direito? Ele falou assim, joguei. Já joguei, pô. Joguei. Ele falou, então, na terça-feira, você vai jogar contra o Paraná, lá em Curitiba. Eu falei, nossa, eu chamei o Matheus e falei, Matheus, vai jogar eu e você lá em Curitiba, cara. Ele vai me pôr do lado direito. O Matheus chegou ali e falou assim, não, Rogério, eu gosto de jogar lá direito. Eu vou falar com ele, eu jogo do lado direito e jogo do lado esquerdo. Ele falou, não, Matheus, se eu fizer isso, você vai me ajudar, cara. Então, assim, tem coisas que é Deus mesmo que prepara o momento ali, você tem que estar preparado, cara. Mas a minha história ali na portuguesa foi assim, foi muito legal, cara. Então, assim, eu aprendi muita coisa com o Jorge, cara. Pra mim, foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei. Aprendi muito, cara. Muito mesmo. Até hoje, quem me pergunta, eu falo, cara. Pra mim, o cara, assim, que... Assim, pode ser qualquer um, cara. Ele trata todo mundo igual, desde o cara mais importante, não importante, desde o cara mais de nome, desde aquele que não tem nome. Não tem diferença, cara. Então, aquilo ali, pra mim, assim, eu me senti à vontade, cara. Rogério, quando você foi contratado... Você foi contratado por um DVD, lembra? Foi mesmo. Um DVDzinho. Eu vi o Rogério. Me falaram que ele tinha 22 anos. Eu tinha 27. Aí... Aí... Eu falei, bom, com 22 anos, esse menino, ele vai crescer. E ele vai... Traz o menino. Aí ele chegou, eu perguntei pra ele assim... E aí, quando você tem? 27. Eu falei, o quê? Erraram no DVD. Eu falei... O senhor Luiz, quando ficou essa... O senhor Luiz dava pulo dessa altura aqui, ó. E pra dobrar o senhor Luiz, cara, depois? Nossa, que velho foi duro. Eu penei, eu sofri. Isso aí é um pouquinho... Eu sofri, cara. É isso aí que a gente fala. Toda vez que a gente fala, entende por que a Barcelosa foi o que foi, é por causa desse cara, pô. Ele chegou no dia dessa aí, desse... Disso aí, de fazer acreditar e tal. Acho que o Luiz Ricardo tava suspenso. Aí ele falou na roda pro Dentinha. Menino, você vai jogar, viu? Ele falou, o quê, professor? Eu falei, não. Você vai jogar. Você vai improvisar alguém? Não. Se fosse pra improvisar, não estaria aqui no grupo. Você vai jogar. O moleque ficou branco, boca roxa. Chegou no jogo e arrebentava. Era esse tipo de confiança que faltava pra muitos de nós ali e que ele conseguiu resgatar. Esse aí é o Ivan? Não. É o Ivan, o Ivan. O Ivan, né? O Ivan. Legal. Uma outra... E aí é o Ivan. E aí é o Ivan, né? O Ivan. É o Ivan, né? É o Ivan, né? O Ivan, né? O Ivan, né?